Vossa excelência de Maracosal é o rumo da nossa terra, pela defesa da criança e da juventude, quando juiz em Salvador, sempre foi a defesa de vossa excelência. Isso marca muito sua trajetória e dá autoridade, quando chega aqui nesta tribuna, para solicitar do prefeito que faça inscrição de concessão do Coitrefa, onde somente 39 municípios não estão aguentados para receber recursos, para fazer os investimentos, para a infância e para a juventude. Doutor Salomão, quando o senhor se referiu aqui à necessidade que temos de regulamentar um fundo municipal, de termos uma conta que propicie aqui empresários, profissionais liberais, servidores públicos, brasileiros em geral, que, para o imposto de renda, possam efetuar depósitos em favor da nossa infância. Já temos o CNPJ e a regulamentação do fundo. Em breve, abriremos a conta, que é coisa rápida. Nós temos o Fundo de Cultura, que recebe verba destas pessoas que contribuem com o imposto de renda. E eu quero dizer que este fundo, nós iremos regulamentar muito em breve, e aí Coitrefa será o 40º município a ter. Então, como o senhor bem disse, 39 de 417 possuem. Ao contrário do que foi dito aqui, que 39 não possuem. Quase 400 não possuem. Pois bem, Coitrefa será o 40º, não tenha dúvida disso. Onde somente 39 municípios não estão habilitados para receberem recursos, para fazer os investimentos. 39 de 417 possuem. Ao contrário do que foi dito aqui...